Olá, aqui é o Nilo Guimarães mais uma vez. Hoje foi um dia bastante produtivo, passamos na Serra Gaúcha com o que tudo indica futuros clientes do sistema Newprod. Impressionante como é necessária uma integração entre o ERP e sistemas que dêem conta da complexidade da fábrica, que é justamente o que o sistema MESI propõe. E como o Newprod tem essa questão do monitoramento da fábrica e também do planejamento do sequenciamento e carga-máquina Fabril, nós compomos uma solução interessante para as empresas estarem integrando o nosso sistema com o ERP delas. Então, aqui eu gostaria de passar para vocês que já estamos então há 18 dias do nosso próximo evento, fizemos um mês passado, o Bento Gonçalves no CIMI, e agora temos este evento aqui programado para o dia 23 de agosto em Novo Hamburgo, mas o grande diferencial é que nesse caso aqui teremos pessoas lá, dezenas de pessoas assistindo presencialmente nosso evento, mas também teremos a possibilidade de que pessoas que queiram assistir online possam estar participando. Então, segue o convite aqui no site Monitorar Rede para que você faça a inscrição, teremos como mediador nesse dia o diretor da Verti Calçados, o Sr. Frederico Fleck, então será um dia bastante produtivo. Eu venho comentando o que nós falamos nesses eventos, no evento anterior eu escrevi numa série de vídeos assim o que nós aplicamos, no que nós mostramos detalhadamente no evento a respeito dos benefícios para que os clientes escolham trabalhar conosco, em conjunto de produtos e serviços que podemos oferecer, aumentando a lucratividade da fábrica, das indústrias. E nesse aqui segue a mesma linha. Hoje eu gostaria de destacar questões que clientes levantaram hoje conosco, como a gente faz a gestão de micro-paradas. micro-paradas parecem perdas pequenas, e uma delas, ou duas delas, três delas, realmente não significa muito. A questão é que em várias máquinas na fábrica ao longo de um ano, isso compõe aí uma perda significativa. E é importante que através do sistema Newprod as pessoas consigam identificar, primeiro visualizar essa perda, que é o que a Catec, a Academia de Ciência e Engenharia da Alemanha recomenda. O primeiro passo da indústria 4.0 é visualizar os problemas, visualizar a fábrica em tempo real, o que está acontecendo. No momento que você toma conhecimento do que está acontecendo realmente na fábrica, é possível identificar o segundo passo, então, na indústria 4.0, que seria o porquê disso estar acontecendo. Então, se os eventos são positivos, eles são segundo o planejado, as ações podem ser mantidas, porque estamos no caminho certo. Mas se há perdas, há problemas, a possibilidade de fazer um tanning, um ajuste fino, assim, da produção, é possível porque nós sabemos o que está acontecendo, conseguimos identificar as causas raiz, né, desses problemas, e daí conseguimos agir, então, para melhorar a eficiência da fábrica. Então, é nesses pontos, assim, que a gente vai estar conversando e discutindo com as pessoas no dia 23, e que você poderá acompanhar online, se assim quiser. Também nos perguntaram hoje, e infelizmente nós já temos a solução, do controle de terceiros. Por exemplo, muitas empresas, a grande maioria, terceiriza uma parte dos processos de fábrica. Então, a empresa pode fazer o corte, a dobra, a usinagem internamente, mas ela vai terceirizar o tratamento térmico, o tratamento superficial, eventualmente a pintura, enfim. E há necessidade de, na cadeia produtiva, nós sabermos o que os terceiros estão fazendo, e quando eles entregarão as peças prontas, o lote de peças prontas. Então, isso nós conseguimos, através de um controle de terceiros, que é um portal web, onde o cliente pode passar para seus terceiros, a possibilidade deles preencherem ali, campos que mostrem em que estágio está o trabalho terceirizado. Inclusive, o terceiro, ele pode entrar com cotas críticas de peça, no caso de usinagem, por exemplo, de forma que o cliente saiba se as medidas estão dentro das especificações. E também, se o cliente lança uma nova versão do produto, imediatamente o terceiro sabe que ele tem que interromper aquela produção para não continuar a produzir itens que já saíram de série, e começar uma nova produção com a mudança, ou com as mudanças que foram feitas nas peças. Então, há benefício de todos os lados. E a cadeia produtiva, toda a ideia de colocar um sistema APS, MES, como o Newprod, é fazer com que essa cadeia de comunicação, essa cadeia de produção, ela fique mais fluida, né? Que as coisas corram de maneira mais natural, sem perda de informação, sem atrasos, sem delays. Claro que eliminar 100% é difícil, né? Porque a complexidade da fábrica é muito grande. Mas nós podemos, quando não eliminar totalmente os problemas, podemos sim mitigar, reduzir muito as perdas, as ineficiências. E fazendo isso, o que sobra, então, é uma maior lucratividade para as empresas. Então, o recado seria esse. Ah, e mais um item que perguntaram hoje, então, nas visitas que fizemos, que foram excelentes. Falamos com diretores, gerentes, pessoal do PCP, pessoal da TI, que são todos muito importantes para que um projeto desse porte, de APS e MES, ele corra bem. Ele pode ser feito em 60 dias, 90 dias, mas as pessoas têm que estar engajadas. Nos perguntaram sobre a estrutura de produto e estrutura de produção. Por exemplo, uma máquina que tem centenas ou milhares de componentes a serem feitos, ela estará pronta, como um item pai, digamos assim, a máquina pronta, quando todos os filhos estiverem prontos. E são várias cadeias de produção que compõem essa máquina. Então, nós podemos ter essa visualização no sistema Newprod, e nós mostraremos isso no dia 23, presencialmente e também online. Então, vejam lá. É um diferencial, não identificamos isso em nenhum concorrente nosso. Então, a possibilidade de ter estrutura de produto, assim, e o que está acontecendo, em que estágio está, se o item já foi feito, se ele está em espera, se ele já está alocado no posto de trabalho e você ainda não começou a operar, se ele está em parada, se ele está em setup, setup, em preparação. Tudo isso aí é facilmente visível nesse evento que nós mostraremos para vocês. Então, participe conosco, dia 23. Aqui tem o horário certinho. Começa às 8 horas, um coffee break, para quem estiver presencialmente. É interessante porque a gente consegue relaxar um pouco, interagir com as pessoas, conversar. É sempre muito bom. Passada essa pandemia, felizmente, a gente consegue estar mais próximo dos clientes, das pessoas. Isso aí é ótimo. E às 8h30, em ponto, começa a transmissão do evento ao vivo, online, pela plataforma YouTube Live. E aí você também poderá participar. Ok? Então, te aguardamos lá. Espero que você participe. Convide seus amigos, seus colegas aí da empresa, da faculdade, da universidade. Estaremos todos juntos, dia 23. Muito obrigado e até lá. Obrigado.